Vai ser difícil de parar. Ele é extremamente difícil de ser derrubado também. Mesmo com o burst do Tide, ele não cai tão fácil. E você tem o Tide para armar essa teamfight para ele. Então, um draft muito forte pela Vichy até agora. Secret. Precisando agora da sua última escolha. Puck foi banida. Queen of Pain foi banida. O que sobra para o S4? Storm ainda está livre. Storm nesse jogo é até bom para ir atrás do Witch Doctor. Não tem muito controle para ele. Você tem aí o ult do Tide e um casco. Que não é muita coisa para se prender. Mas a Vichy ainda tem seu último suporte. Ainda nem perde de aparecer um Bane. De aparecer um Shadow Shaman também. Que eles gostam bastante. Shadow Shaman. Caberia bem na estratégia também de controle. De controle e trazendo um pouco mais de dano. E o Wind Ranger. É a escolha da S4. Wind Ranger. Excelente controle com as amarras. Bom posicionamento. Traz um pouco mais de utilidade para a equipe. Se for para um cajado da força cedo. Uma blink cedo. E também um excelente potencial de puxa. A partir do momento que ela atira uma Agnes. Vichy agora vai para a sua última escolha. Precisando do seu segundo suporte aqui a Vichy. Para fazer a dupla com esse Witch Doctor. Não é ser mesmo controle pesado. Eu vou pensar mais na Team Fight. Team Fight é o papo. Sand King aparece junto com o Witch Doctor. Sand King está fazendo um pequeno retorno. Para o meta talvez. Apareceu já ontem. Em um jogo. Na mão do Lan. E agora. Mais uma vez aqui. Pela Vichy Gaming. Sand King e Witch Doctor. Um bom controle. O Witch Doctor vai ter que ficar. Basicamente sozinho. Para controlar o offlane. Para controlar esse Axe. O que não é o ideal. Se o Sand King. Obviamente quiser. Fazer a Jungle. Para tirar essa blink cedo. Mas é uma. Uma boa escolha. Você. Bate Jungle contra Jungle. Shen contra o Sand King. O Shen ainda é um pouquinho mais rápido. Mas o SK tira a blink no tempo dele. De oito ou nove minutos. E é uma excelente alternativa. Para ir. Direto no I.O. Na teamfight. Blinca. Estuna. E tenta matar o I.O. O mais rápido possível. Era mesmo o SKT isso? Boa noite Rados. Bem vindo. E aí? Boa noite SKT. Boa noite rapaziada. Tamo que tamo. Dak na tela. Cafézinho aqui do lado. Né? Delícia de game. O PDS foi tomar banho. Ele escorregou. E bateu a cabeça na banheira. Nunca mais acorda. Ele mandou uma mensagem. No nosso Skype. Ele não está se sentindo muito bem. Está procurando um remédio lá. Ah beleza. Mas eu falei que eu vim errado. Boa noite KT. Boa noite Pocotó. É Tricast então. Pocotó. O que você fez com o seu microfone. Que ele está pegando todo o som do Rio de Janeiro. Ah peraí. Engraçado o Pocotó dizendo que vai. Só não posso na academia. Porque estou ok. Achou legal o ar. E vou abrir o doado. Bacana né? Quer dizer nada dele. Vê se melhorou agora. Ah pronto. Melhorou. Não estava se pegando todo o Rio de Janeiro dentro do seu microfone. É porque eu estava. O The Crew. Ele tem um bug. Que ele joga o microfone para 100% sempre. E não tem correção até hoje. Porque o Microsoft é isso. Tipo o Hotz. É. Na realidade o Pocotó tem. Tem que ter mania de grandeza. Esquite entendeu. Muito bacon. É mania de grandeza isso. O Ubisoft é isso. Olha o Art Easy talvez. Não. Não. Nada demais. Bom. Equipe da Secret vai ter que se virar aqui contra essa Windy. Provavelmente vão deixar o Windy solo contra o Bristol Back. Consegue se virar sem grande problema. No meio. E o Tiny. Imagino que tem até uma aparição do Puppet. Se ele conseguir algum creep que possa ajudar nisso cedo. Eles que vão enfrentar o Tide Hunter. Do Ice Ice Ice. Excelente escolha da VT Gaming. Em vez de deixar o SF. O SF que está na mão do Black. Eles vão botar o Tide no meio. Para tentar controlar um pouco o Tiny. Com a sua colisão da âncora. Não vai conseguir controlar ele 100%. Porque Tiny tem um dano absurdo. E o Harass do Yoh vai ser bem chato. Mas. Ele não deve ter tanta dificuldade assim para formar. E principalmente para formar debaixo da torre. Tide faz muito bem isso. No fim. Quem acaba se usando bem. É o Black. Que não vai ter muita dificuldade lá em cima. O Axe não vai atrapalhar o farm dele. O Axe não deve atrapalhar o farm dele. Depende do que os suportes fizerem. Opa. Espera aí. O Axe ainda consegue agressivar bem. A partir do momento que ele tiver. Nível 3. Com. O Giro. E o Chamada. O problema dali. O Fenrir e o F5. Vão ficar o tempo todo destacado ali. Porque se eles saírem dali. Vai ficar ruim para o Black. O F5 deve formar. Ele pegou nível 2 já. Caramba. Já tem 1. Exato. Ele precisa da daga. É. Ele vai ter que formar. Então o Witch Doctor meio que vai ter que fazer esse trabalho sozinho. Não é difícil para o Witch Doctor. Não é muito complicado para ele não. Embora você já tenha o Zai pegando fome de batalha nível 1. Para atrapalhar um pouquinho o suporte. Descer o máximo possível. Enquanto lá embaixo o S4. Windy contra a Bristol Back. Troca de farm entre eles. A Windy não vai tirar o bebê da lane. E o bebê não vai tirar a Windy da lane. Exato. Os dois vão farmar. É tipo briga de comadre ali. Os dois vão farmar. Não tem muito o que fazer. Enquanto o Puppet deve farmar o mais rápido possível com o seu Shen. Imagino que ele vai perder muito tempo levando o Creep. Nem nada. Ele deve simplesmente parar a farmar. Já está estacando lá embaixo. Ele conseguiu estacar dois campos ao mesmo tempo. Enquanto no meio. Olha o Aisai Sai sendo jogado para trás. Mas mal e mal toma dano aqui o Tide. A Artista ainda vai bater um pouco mais pesado em cima dele. Olha isso. A colisão não deixa. Exatamente o que a gente já imaginou que ia acontecer logo de início. Com esse Tide aqui no meio. Ele tem o controle. Dois pontos na carapaça de crack. É. O Puppet vai fazer. Ele deu a sorte que ele encontrou ali um pombo. É aquele momento do farm da delícia. Cara lá. Olha só que maravilha de farm. De vida. Um pombo. É, mas ele não estacou só um campo não. Ele estacou o campo aqui de trás também. É o outro de baixo ali, né? E está estacando mais um. Bom, tentou mais um, mas não deu tempo. Mas ele está otimizando a jungle o mais rápido possível. Ele viu que tinha um estripador aqui. Ele estacou esse campo. Foi para o de baixo. Também já estacou. Falou, opa. Vou usar esse estripador para poder crescer rápido. É o objetivo dele. No meio, o Arteezy, né? Sofrendo um pouquinho por SSS. Mas a vantagem de farm ainda é grande. 20 a 11. Está farmando livre. A SSS vai atrapalhar um pouquinho o seu ritmo. Mas não deixa de farmar livre o Arteezy. Vai perder uma ou outra finalização por causa da colisão da âncora. Enquanto lá embaixo o S4 também. 17 a 12. Começa a abrir um pouco de vantagem. Depois que a Windy tirar a bota de fase. Aí ela já começa a machucar um pouco mais o super. Porque o alcance dela é muito bom. Exato. O S4 ainda leva uma vantagem. É para você ser range, né? E ter a delícia do correr dos ventos. Ele vai tentar... É, não só isso. Ele pode dar um Haraj com power shot, né? Com disparo poderoso. E é o que ele está fazendo casualmente. Ele já fez umas duas vezes. Como ele está com um pequeno palmástico ali. Uma varinhazinha. Ele consegue se recuperar do todo Haraj que o Super Devolve. Então... É... E Capado o Super ia morrer primeiro. Se alguém morrer ali embaixo. A não ser que ele dê muito mole. E era no meio. Aí sai sai. Jogado para debaixo da torre de novo. Tem o Sátira, mas ele está de ímpeto. Ele vai embora. Se não tivesse o ímpeto, ele estava morto. Estava morto. Salvador. E opa. Lá em cima. Fenrir consegue matar. A gente volta o segundo para acompanhar o Zay. Ele que foi pego aqui por uma maldição. Foi controlado. Estunado. Casco cedo. As ruínas vindo pelo Black. Ele tentou ir atrás do Fenrir para matar. Mas não conseguiu. Então eles quase matam essas sites. Mas quem toma FB lá em cima é o Zay. Simbólico. Olha o Puppet que smokeu por ali. Ele e o Kuro. Ele já está quase nível 6 já. Essa desgraça. Mas ele está com dois estripadores. O que é gankar com dois estripadores? Nada. Ele vai tentar... Fazer a jungle adversária toda. É então. É que eu imaginei. Ele vai tentar roubar os campos do Sand King. Esse Kaki nem está farmando tanto assim na jungle. Está longe da daga. O... F.Y. está farmando só aqueles dois campos dali mesmo. Onde está o Zay agora e aquele small camp por ali. Ele não chegou aí para o outro lado do mapa. Ele meio que está ficando na proteção. E vão tentar pegar o SSS agora. Avalanche para cima dele. Jogaram para cima. Devastar. Bateu no Kuro. Tomando dano demais. Está morto primeiro. O ult do Shen chegou tarde. Zay. Tentando brigar com o SSS agora. Mas o Artiz sendo controlado. Joga para cima. O ult Doctor consegue matar. F.Y. está perseguindo. Vai ter o instante daqui a um segundo. Encontrou. E matou o Artiz. Enquanto isso do outro lado. Shen conseguiu levar o Tidehunter. Troca de 2x2 no fim das contas. Mas teve que subir o S4. Por que ele não fez nada subindo? Mas teve que subir. Deu a vantagem de Gold. Foi para a Secret. Mas eu dou a vantagem para a VT Game. Até porque derrubou o Tiny. Você para o farm do Tiny. Enquanto o Black continua livre, leve e solto. O Super ganha um espaço ali embaixo agora. Eu não sei se o Poppy achou que dava para sair. Ele demorou um bocado para utilizar a mão de Deus. Ele pegou nível 6 na metade. Ele estava farmando nível 6. Ele foi gancar nível 5. Ele matou o campo aqui. Pegou nível 6 e ultou. Mas o ult veio um pouquinho tarde. Então foi esse problema. De ter pego o ult um pouquinho atrasado. Que quebrou a jogada para ele. Enquanto isso. Mais um sub aqui. Aclamando pela vitória da VT Game. Não sei. Eu sei que é o Sage Forever. É isso? Sage Ever. Deixa eu ver. Acho que é Sage Forever. Deixa eu abrir aqui o... É um 4-3-V-3-R. Acho que eu vou assumir que é Forever. Então meu amigo. Muito obrigado pela inscrição. Muito obrigado pelo sub. Forever. Forever. Bom, Fenrir. Nível 3 aí com o Witch Doctor. Enquanto lá embaixo. S4 trocando com o Super. Apanhando muito. Mas agora tem a marra e ele está morto. Boa rotação do Zai. Conseguem matar o Bristol Back. S4 abusou um pouco. Mas ele tinha o gravetinho ali para brincar. Enquanto o Fenrir. Hum. Se fosse pego pelo combo do Tyne. Ele estava bem morto. Esse é o negócio também do Tyne no meio. O Tyne é tanque. Ele não vai cair para um Tyne tão fácil. Para um combo de Tyne tão fácil. Contra o SF seria destruído naquele meio. O Black seria completamente controlado por Tyne. O que ele tem de alcance. Ele não aguenta na troca do Haraj. Ah sim. O curo da velocidade partiza. Ele vai para cima. Comba e mata. Não tinha muito papo não. Então foi uma boa troca. No fim das contas. Enquanto isso. Fala para analisar aqui agora. Ah. Falho. Não. O SF ele está com a bota. Em força. Tem um Áquila. E tem o mesmo HP. Do Tyne. Um nível abaixo dele. Ainda. E sem item nenhum de status. Aliás. Tem um Pão Mágico. Que dá 3. Então ele tem 11 de força a mais. Para ter o mesmo HP. Só completando. Essa diferença. A gente vai ter agora. Por sinal. Botaram o S4 ali em cima. Porque. Black. Opa. Foi para cima aqui do Zai. Não. Ah. Super. Agora nessa troca. De Bristol Back. Contra Axe. O Bristol Back tem vantagem. Ele troca mais. Ele consegue dar mais dano. Consegue ser mais agressivo. Enquanto F.Y. Tem todo farmar. Pegou nível 7. Terminou a Blink também. Se eu não me engano. Está com 111 de ouro. Ele. Não. Não. Não está tão forte assim. É. Não está tão forte assim. Pelo visto. Interessante. É só uma bota. Ele está com 3 mil de matrimônio. Tem alguma coisa em algum lugar. E ele está 1 barra 0 barra 2. É para ter a Blink já. Ah. Está ali. Está na base. Está na base. Só tiraram do entregador. Porque ele vai esperar a hora certa. Para pegar ela. E fazer uma jogada. Provavelmente não. Junto com a Blink. Doi. Sai. Sai. Se eu não chegar. Está caindo agora. É isso. Ele pegou a Blink e a Smoke. Porque ele quer ter a hora certa. E agora vai tentar fazer uma jogada com isso. Provavelmente tentar matar o meio. Imagino que ele vai tentar matar o meio. Está indo para lá já. E vai rolar a briga. Porque está todo mundo por aqui. Arteezy. Pode ser pego. Recuperando um pouco da sua mana. Mas está muito longe. Pumpen tem o ult. Vai ter que gastar. Efo ainda continua pelo lado. Pode ir atrás da dupla. Devastar. Para cima. O combo no Arteezy. Nem deu tempo de ver o que aconteceu. Pumpen com a cura. Virando no Ice Ice Ice. Vou tentar matar. Lindas amarras. Mas cadê o dano? Consegue matar o Tide. Perde o Shen. No entanto. Enquanto o Zai continua a correr. Ele tem a velocidade do seu ult. Super também apanhando muito. Fome de batalha. Disparo poderoso. E ele cai. Black não consegue fazer muito não lá de baixo. FOI. Ainda tem Blink. Tem Stun. Mas um segundo. Blinca para longe. Troca de novo. Dois por dois. No fim das contas. Belíssimo disparo do S4. S4 salvou a Team Fight com as amarras. Salvou a Team Fight. O Black acaba ali ganhando uma vantagem. Já que ele não morre e pega duas assistências. Mas. É uma Team Fight meio complicada aí. Para os dois times. Com muito pouco não botaram nada a perder. Tem que dar uma mera tipo o Ice Ice Ice. Que deu um excelente ult ali antes do. O ult dele pegou. Na hora que o Pumpen ia clicar com a Mechas. Não conseguiu usar a Mechas. Morreu o Arteezy. Ele usou a Mechas atrasada. Outro atrasado também. Enfim. Se salvou e salvou. Acho que a Wind. Ou o Axe. Não lembro. Mas não salvou o principal. Que seria o pedregulho ali. Eu só acho estranho essa. Nessas Team Fight sem ir tão próximas. Com um Tide. Você espera que a Team Fight seja mais. Forte. Para o time do Devastar. Mas também tem que ter a consideração. Que na última Team Fight. O FOA meio que hesitou. Ou achou que não ia dar tempo. Ou não ia precisar. E não gastou o Epicentro. Ele foi só com o. O golpe subterrâneo. Talvez se fosse com o Epicentro. Tivesse matado o Puppy. Antes que ele fizesse qualquer coisa. Aí se não tivesse Mechas. Nem Ult. Eles teriam matado mais. É. Eles estão com o Smoke aqui embaixo. Vou encontrar o Exército do Puppy. Ele que vai ver o Super. Mas não imagina que a FOA e Fenrir estejam tão perto. Suporte que Warden aqui o campo mágico. Parar um pouco a jungle. Puppy continua com seu farm. Demente. Nesse Shen. Nível 9 para ele. Maior nível do jogo. Enquanto a Artrisa foi formada lá em cima. Precisa de um espaço. E o Black foi para o meio. Rotações por todos os cantos. O Black que vai para a Blink agora. Aí você tem um combo online já. Que é Devastar para o Hacking. Você tem o Ult do I-Size-Size. Para o Ult do Black. Com um do F-Y batendo junto. Para dar aquela. É. Aquela moral. Com o Epicentro. Eles tem um combo de explosão. De Ult muito bom. Né. A questão é que tem dois Ults ali. Que são facilmente interrompidos. E do outro lado você tem um Pump. Que cura. Né. 500 HP. Em um personagem de dois botões. Né. Vamos ver como vão conseguir fazer. Hads. Tem. Hoje tem Epicentro, cara. Hoje é Epicentro de verdade. Graças a Deus, Skit. What? Hoje ninguém vai se confundir. Eu tô por fora dessa zoeira aí. É que teve um jogo. Que teve Magnus. Com a inversão de polaridade. E um Earthshaker. Sim. E o Skit teimava que todos os Ults deles. Eram o Epicentro. Tá ligado? Foi tenso, cara. Tudo que era Ult em área. Virou o Epicentro naquele jogo. O Hads começou. Daí eu me confundi também no meio. A gente falou por muito tempo de Epicentro. Epicentro e... Todos os Ults em áreas daquele jogo viraram no Epicentro. Enquanto isso, o Super. Eu pensei que o Tide ia farmar isso aqui. Não. Mas deixaram pro Bristol Back. Tão querendo crescer um pouco mais rápido. O Tide que nem Blink tá indo. Tá indo pra uma Meccans. Então, uma escolha bem interessante por eles. Enquanto esse fora. Pode ser pego. A F.O.I tá por perto. Tavam pensando em o Rocham. Mas não. O Super vai simplesmente terminar o que... Deve ser só Vanguarda. E o Artizia acelerando o farm. Com o Tiny. Vai longe. Black. Toma um pouco do combo. F.O.I responde. Kuro tem o Ult. Não vai gastar. Tá calmo. Zai vira a situação agora. Ele sai sozinho dali. E eles tentam virar. Fazer alguma coisa. Não conseguem levar nada. Ultou o Kuro. Voltou de TP até. E vai voltar pra Artizia aqui no meio. Não confiou na resposta do Zai ali. Na verdade o Kuro foi prevenir. Preferiu prevenir do que remediar. E o S4 indo pra Myelstrom. Myelstrom direto? Ok. Não foi nenhuma mobilidade. Nenhum cajado da força. Nada. Foi direto pro dano. Faz sentido. Faz sentido. É a build que a gente tem visto bastante. Agonis Myelstrom pra Wind. Mas normalmente você vê um cajado da força ou uma Blink antes. Pra ela ter a mobilidade. Pra ela ter a... O ângulo que ela quer nas amarras. É importante isso pra uma Wind. Ela poder se colocar onde ela quiser pra acertar a Amarra. Principalmente a Blink nesse quesito. E o cajado da força é um item bom pra qualquer coisa. Praticamente. Enquanto o Fenrir. Tem uma urna aqui pra ele. Pelo menos com a botinha. F.O.I. Já tá com a sua Blink. Como a gente já viu. E ainda não tá farmando mais pra nada. O Shen. Mekans. Até agora só a Mekans crua. Não tem mais nada além disso. E o Yoh, né. Yoh, bota e graveto. Não tem muito pra onde crescer. Tem uma pergunta interessante ali no... Do Zephyroth. No chat. Eu acho que ele é jogador de outro jogo. Porque ele pergunta por que o suporte só tem bota e ward nesse jogo. Basicamente porque se você veio, por exemplo, do League of Legends, não existem itens que dão mais dinheiro por segundo ou formas de aumentar o ganho passivo de dinheiro. Então, basicamente, o meu Yoh, o suporte só ganha um dinheiro desse e de assistência. Consequentemente... Opa, depois disso. S4. Episento pra cima dele. Tentando matar. Tá aí a falta de mobilidade. Ele é pego rapidinho. Meio overkill agora? Não, não, não. Garantir pra elevatório. Para fugir. Garantir pra elevatório. Ele pode mandar um correr nos ventos e tentar correr. Mas o jogo mata direto. Eles quiseram garantir a teamfight. Zay chega gritando, mas não blinca. Então ele não consegue levar muito. O tornado vai tentar atrapalhar esse push. Devastar é gasto. O Artise com o Kuro. O timing perfeito. Com o Hacking Sentinela da Morte. E a Secret cai na armadilha do Ice Ice Ice. Tenta brigar ainda o Zay. Não vai conseguir. Até que toma um bom dano aqui o Tide. Mas não é o suficiente pra matar ele, não. Mais uma vez a mão de Deus demorou. Não vi se ela tava em cooldown e tava terminando. Se o Puppet tava sendo controlado. Mas, tipo, ele usou a mão de Deus quando o Artise tava morrendo, velho. Ah, mas não deu tempo. Como foi muito rápido. Se eu não me engano, ele foi pego também pelo Devastar no cantinho. Os dois, é, os três que foram pegos pelo Devastar. É, e daí não tinha muito o que fazer. Eu ia até fazer um comentário aqui. Acabou que a teamfight rolou. O Hats falou que deu o Overkill em cima do Artise. Eles só gastaram o loot do F.Y, cara. Tipo, o Devastar e a Sentinela da Morte estavam lá ainda. E foi o que ganhou essa última teamfight agora. O Devastar pela G3. Vai ser pego de novo. Vai pra cima dele F.Y, Black por perto. Oh boy. É. Continua. E parece que a campanha da Secret não vai ser a mais longa da história de um TI, entre aspas. A Secret ainda tá invicta, Skit? Tá 17-0, mas a campanha deles ainda é menor que da LGD. Foi 21-0, se eu não me engano. É. Ah, acho que foi 21-0. Foi 21-0 no TI... TI-2. É, TI-2, isso. Lembrando que o LGD fez 21-0, mas mesmo assim não ganhou o torneio. Ficou em terceiro lugar. Ou quarto lugar, quarto lugar. Aí você já tá perdendo demais na minha memória. É, quarto lugar. O terceiro foi TongFu. TongFu não. O terceiro foi... Ou foi LGD mesmo? E morreu. Não, não, eu tô confundindo com o TI-3. Tô confundindo com o TI-3. O TI-3 foi... Eu tô tentando lembrar, porque a... A final da Winners foi Invictus Games contra o Navi. A Navi caiu e ganhou Day Home ou da LGD? Eu acho que foi da LGD. Acho que foi da LGD. É, eu confundi com o TI-3. É isso, eu confundi de novo. O TI-3 que teve o time do Mushi e a Orange em terceiro, com a TongFu em quarto. Isso, foi isso aí. E a campanha da LGD do TI-2 que ainda continua sendo a maior campanha em TI's da história. 21, 21, 0, 20, 0, algo do tipo. Então, pra quem falou, nossa, tá 17-0, o Ciclut vai ganhar o torneio. LGD TI-2, só tem isso pra dizer. O pessoal tava até comentando, será que a Ciclut realmente vai levar isso daqui direto? Ou eles vão... Eles foram rápido demais e vão bater e explodir em algum ponto do torneio? Por falar em recorde... Como é que o jogo tá, né? Tá nessa vaga de farm. Algumas pessoas viram, mas a Cloud9 ontem bateu um recorde. Ah não, depois a gente fala sobre isso. Enquanto isso, o Zai lá em cima. Hacken, tchau. Nem deu pra me sair morrendo. O meu jogo travou e quando ele voltou tava morto. Deletado, deletado. Black não perdoou. Blincou junto com o F1. Ai, e o Hacken zerou um Axe. Tudo bem que é um Axe de Cajado da Força e Blink, né? Só com uma botinha serena. Não tem muito HP, não tem uma vanguarda. Eu acho que nesse jogo seria importantíssimo pra ele a vanguarda. Ou a BKB direto. Eu não sei se esse Cajado da Força vai ajudar tanto. E agora aí sai, sai. Vai chegar por trás. Tem o Devastar. Tá armando a jogada pra cima do curo. Tentando salvar o Super. Bom útil do Shen, mas o curo não consegue fazer muito. Tá aí o time da Vichy que foi feito pra matar essa bola. Tentando levar. Vão conseguir. Chega o Epiceito pra cima do Artiz. E também não tem muito pra onde correr. Muito dano vindo pelo Super. Vão conseguir matar o Axe, pelo menos. Mais um ataque. Artiz ainda tá de pé. Tentando virar em cima do Bristol Back. Vai conseguir avalanche em cima dele. E ele tá morto. Mas é apenas o Aedes e chega o Black. Zai tenta controlar ele. Tem que fugir, no entanto, com o casco. Enquanto o Super vai voltar pra Teamfight. Artiz foi mandado de volta pra base. Eles acabam perdendo só o curo. Só o curo. E eles perdem dois a bit game. Mas é um foi o Aedes. F.O.I. Volta pra Teamfight. Black chega por trás. Amarras não param nada. Zai cai de novo. S.F.O.R. Tentando brigar. Tentando salvar. Não consegue salvar ninguém. E ele cai rapidinho. Rapidinho. Novamente a Teamfight. Muito ruim pela Secret. Agora o P.P. conseguiu o Tarras. Em sua homenagem. Sim. Agora foi bonito. E deu uma salvada. O problema da iniciação da bit game. É que eles não tinham tanto dano pra explodir a galera. Eles tinham um SSS com o Ult. E um Bristol Back. Que apesar de ter um dano alto. E depois de algumas cargas da sua passiva. Do seu Ult no caso. Ainda faltou alguma coisa. E aí. Você tendo um P.P. com Meccans e Ult. Faltou muito mais do que deveria faltar. Tudo bem. Quando chegou depois o F.O.I. Quase deu certo. Mas no fim. Acho que foi dois pra dois. Sendo que caiu uma EJ. Acho que foi uma vantagemzinha de Lep para a Secret. Então sobre o recorde da Cloud9 ontem. A Cloud9 conseguiu fazer uma coisa. Que nenhum time na história do Dota 2 fez antes. E olha que o Demon tentou. Eu posso te garantir que o Demon tentou. Na época da IG. Eles conseguiram perder um jogo. Em que eles tinham mais de 50% de vantagem de patrimônio. Ninguém nunca. Eles tinham mais de 50% a mais de vantagem. Se um time por exemplo tem 20 mil. Eles tinham 50%. Ah ok. Estava muito na frente. Muito na frente. Foi tipo o Trove do Milênio. A reação do Envio no final do jogo é tipo. O que aconteceu? Foi pra quem é isso? Foi pra Big Gods. Big Gods. Oh boy. Eles perderam o primeiro jogo. Eles tinham uma vantagem de 51%. Com 30 mil de ouro de vantagem. E eles não conseguiram finalizar a partida. Então... Foi a primeira vez na história do Dota que algum time perdeu com uma vantagem desse tamanho. Enquanto isso o Puppet vai ser pego. Puppet tá morto. F-F-Y pra cima dele. Tudo pra cima dele. O Dota que tem sido muito mais ativa nessa partida aqui. E a Secret não tá conseguindo responder não. A vantagem ainda não é muito grande. Por incrível que pareça. A Secret tá se mantendo no jogo. 4 mil de ouro. 4 mil de experiência. É uma boa vantagem. Mas não é o que vai definir a partida. Enquanto o Toysay-Says pra cima do Artis. Mas o Kuro vai tirar ele dali. O negócio da Claudinari me lembrou um game do TI3. Que o SSS tava jogando de fúria. Que ele tava com 40 mil de patrimônio líquido. Peraí. 30 ou 40 mil de patrimônio líquido. E conseguiu perder um jogo. Olha o bebê. É. Ou eu morre lá em cima. Voltou pra morrer. Então. Só pra falar. O Pocotó falou que é 50. Ele tava viajando. Se o time tem 20. E o outro time tem 30 mil de ouro. 50% a mais de ouro. Você tem a vantagem. Era que era maior a diferença. Na verdade. Não. A diferença é maior. Mas foi um exemplo. É. Exemplo. Eles chegaram no ponto que eles tinham 23 mil de ouro de vantagem. Então foi o ponto que eles chegaram a 50%. Enquanto isso o Black vai ser pego lá embaixo. Consegue matar. Não deu um machado ainda usar. E agora BKB do Black vira em cima dele. F.O.A. E salvando o jogo. Mais uma vez. Pô. O tópico é bem interessante. Ele fala que se você tem. 40% de vantagem de ouro. Você tem 93% de chance de ganhar um jogo. E com 50% de vantagem de ouro. Você sempre ganhou o jogo. Até ontem. Era 100%. Era. Era 100%. É. Claudinário mostrando essa incrível habilidade de entregar games. Faz isso como ninguém. Foi uma série estranha. Foi uma série estranha. Mas enfim. Voltando pra cá. Porque esse jogo tá muito equilibrado. De alguma forma. Porque não era pra tá equilibrado. Era pra videogame tá completamente atropelando a Secret. Eles tão começando a abrir vantagem. 7.500 de experiência. E quase 5.000 de ouro. Eles tão começando a abrir vantagem. O problema é. A Artisa tá formando muito bem. Tá se mantendo com o Black. O Black agora foi pra uma Sanji Asha. Maldita Sanji Asha que o Black faz em todo santo carry. Que não é Anti-Made, Medusa. Esses carries pesados. Se ele joga de SF, Slark. Um carry que não é tão pesado. Vai aparecer uma Sanji Asha. Ou que ele não acha que é tão pesado. Que ele acha que ele precisa de HP cedo. HP barato. Ele vai pra Sanji Asha. É. O item sem o cedo. Na questão de tempo tá ok. Mas é o que você tá falando. É um item que perde o potencial muito rápido. Podia ter ousado mais. É. Com relação a vantagem da bitgame. Tipo. Eles tão ganhando a teamfight. Eles tão com kills a mais. Só que as kills foram todas longe de torre. Tipo. Eles só conseguiram levar aquela T1 do mid. Numa teamfight vantajosa pra eles. A T2 não conseguiram levar. Ainda que tenha sido por ali. Foi aquela teamfight que eles pegaram o Pup ali no mato. E levaram mais um. Só que eles tinham que defender o top. E não puderam trocar. Eles preferiram não trocar a torre por torre. Estão. Estão matando. Mas não tão tendo objetivos conquistados. É. E falando nisso de objetivo. A Siglid tem o potencial de levar. Objetivo de levar torre muito maior do que a bitgame. Embora. Se eles ganharem uma teamfight. Eles vão levar tudo. Destrói tudo. Exatamente. E o Artiz não tá nem de coraça ainda. Pelo que a última vez que eu vi. Ele não tem nem a coraça ainda. Tá quase. Entendeu? Assim. Na luta. É muito difícil tu derrubar um BB e um Tide numa TF. Os caras são muito duros. Agora. Com o potencial de puxar amigo. Assim. É. Um hype que a VG toma. Acabou. Eles vão bater T3. Mole. E tem que lembrar. Uma boa parte do dano da bitgame é completamente negado por BKBs. Do Artiz já tá online. O do S4 tá online também. E o do Zai vai demorar um pouquinho pra sair ainda. Mas uma hora sai. Eles vão no meio atrás do Black. Estão pensando em pegar. SF. Vão conseguir matar finalmente. S4 pra cima dele. Pumping com dano. Tá morto. Chegou até o Artiz por trás. E pegou a EFY. É brinde. É brinde. É 2 por 1. 3 por 1. E aquela truque. Opa. Feinher. Vai ser pego. Controlado. Agora vai cair também. Machado na cara dele. E uma torre. Super também. Chegando 1 por 1 agora. A VG não pode fazer isso. Tiny consegue levar uma torre. Vamos organizar uma fila, gente. Porque complicou agora. S4 brigando com a SSI. Querendo peitar. Ele quer zonear. Fala SSI sai daqui que a gente vai levar T1 e T2. E olha o Artiz. Olha o que a gente comentou. Uma teamfight ganha. Uma teamfight ganha. E se não der buyback ele vai levar T3. Mas não. Ele vai forçar o buyback. Ele vai forçar o buyback. Vai recuar provavelmente. Exato. Fortificação já foi gasta. E tá com a coraça pronta. Sim. Comprar agora e fechou. Olha lá. É bom dar buyback. Black. Tá esperando ainda. Super tá por perto. Voltou 1. Vai voltar o segundo suporte. T3 recuar. Não. Eles vão entrar a barraca. Não tem fortificação. Ele vai ligar a BKB e vai ignorar todo mundo. Ele dá uma avalanche pra trás. Leva a barraca. E agora recua. Vai embora. Secret em uma jogada. Vai voltar a base. Em uma teamfight. Não. Vai morrer o Artiz aqui. Eles vão perder um. Vão perder dois. Talvez. Mas não importa. Eles acabaram de levar a barraca. Perdem três membros. Mas eles destroem a barraca da Vite Game. E a Vite não tem resposta pra levar a barraca no mesmo time. Black Pão Duro. Só digo isso. Pão Duro. Eu não sei qual foi a dele, cara. Não sei se ele acreditou que conseguia. Provavelmente a chamada dele não foi dele, cara. Foi do time. Provavelmente a chamada foi do time. Não precisa da buyback que a gente consegue segurar. Mas eles esqueceram que eles usaram a fortificação na T2. E Tiny Time. E Tiny Time. É porque o F.Y. Não dá o buyback. É até aceitável. O Saint King. Vai dar a moral. Mas não vai ser aquela. Aquela groselha toda. Agora. O Black segurar. Realmente. Tem que ver de quem veio a ordem. E qual é o pensamento deles. Então vamos fazer um Rocham agora. Conseguiram limpar ali. E vamos levar um Rocham. Entre aspas. De brinde. Não é tão boa. Quem sabe. É. Eles tem que agora aproveitar esse Ed. Pra ganhar uma teamfight. Porque apareceu a Agonis no Shen. Então. Deve vir pra eles o Golem. Não tem Golem no entanto. Tá guardado. Os Ancestrais. S4 tá com a sua BKB. Próximo item. Imagino que seja ainda Agonis ou Mobilidade. Ele ainda pode voltar pro Engajado da Força. Tranquilo. O Axe tá com a BKB dele também quase completa. E é isso cara. BKBs você ignora uma boa parte do dano do CSF. Que foi pra Sanjiashi. E ele foi pego por uma marra. Agora mentira. Essa marra agora. Black vai ser morto. Não tem pra onde ir. Não tem como correr. Mas é só o Aedes. Artiz. Liga a BKB. Um pouco cedo. O Ice Ice ainda tem ult dele. Não. 43 segundos sem ult. Artiz. Linha de frente. No entanto. Setinada da morte lá atrás. Batendo todo mundo. O Reck. Vai bater muito pesado. E o Artiz. Vai cair. Muita cura pra cima dele. E o P. Centro chega por trás. Batendo muito, muito bem. Artiz ainda não caiu. Ele morre finalmente. Mas ele leva com ele o Ice Ice Ice. F.O.I. Machado do Zai não leva. Mas é mais um ataque pra ele morrer. S4 pode procurar o Black. Mas não vai achar. Vai dar o TP. Simplesmente vai voltar pra base. Agora quem forçou um pouquinho demais é a Secret. Na fim das trocas. A troca foi 3 por 3. Se você considerar o Aegis. O Aegis. E por muito pouco o Black não morreu. Jesus amado. Um detalhe agora. O Artiz ficou batendo horas no bebê. No bebê. Nas costas do bebê. Assim. Muito tempo da TV. Ele ficou ali minando. Ele podia estar batendo. Talvez até derrubar o SF. Impediu o hack'em dele. É porque. Se eu não me engano. Não. Não te ultava não. Eu cheguei a ver isso aí. Ele ficou muito tempo batendo no Sapper. Ele não ultou não. Se ele tivesse ultado no Bristol. Proca os raios e é nóis. Daquele dano em todo mundo. Mesmo não dando não nele. Realmente. Foi estranho isso aí. Eu acho que foi o fato dele ter batido no Super assim. Foi o primeiro alvo que estava na frente dele. Ele achou que dava para derrubar. Enquanto isso o Black voltou do Aegis. Daí ele voltou do Aegis. Ligou o BKB e deu o hack'em. Daí não dava tempo dele virar para parar esse hack'em. Ele falou. Vou tirar o Bristol Back da Teamfight. Não conseguiu. Não conseguiu. Falhou miseravelmente. O que salvou o Ortiz daqui a hora ali. O Radz que não morreu. Foi que o ult do Puppet. Bateu a cura no curo. Que estava sem HP nenhum também. E aí dá aquela salvada dupla. Porque salva o Ortiz. E depois salva também do Link. Salva e salva. E o Ortiz ganhou quase mil de HP. De um peteleco e perdeu o tubo de um peteleco seguinte. É ridículo essa combinação aí com... Foi, foi, foi. A vida dele subiu e desceu quase 5. Estão realmente. Vai ser pego. O F4 está por perto. Tem que ir embora. Estã erra. E gasta BKB. O que não é o ideal. O Ortiz. O Ortiz para a BitGamer. É. É. Diferença de Gold. Estava na casa de 5 mil. Agora caiu para 2.500. O problema são esses 10 de experiência para a BitGamer. Hum... Não é tanto problema assim não nesse caso. Deixa eu ver o suporte. Os heróis chaves já estão com o level ideal. São os levels... É... Perfeitos vamos dizer assim. Daqui a pouco tanto o negócio é ali. O F4 está level 15 e o Zai também. Os dois level 16 vantagens. Fica na Bit. Mas o resto... Estou na frente já. Esse 16 na F4 pode dar um impacto bacana. Quem que não está de BKB? Ninguém. Não. Só o Axe vai tirar agora. Falta 10 de ouro para ele tirar BKB. Os dois suportes. Pode dar um impacto bom. Esse epicentro. É epicentro. É epicentro. Tá certo? É desculpa. Fiquei em dúvida. Eu confundi. Deu lag mental. Vai ligar essa ataque. As BKB já estão com duração de 7 segundos. Mais uma teamfight dessa para a BitGamer. Ou conseguirem forçar uma BKB. Tipo agora aquela lá de cima. E a vantagem volta a ser para eles. Interessante que ninguém está achando pick-off nenhum nesse jogo. É briga em cima de briga. Enquanto isso o Arteze está farmando. Ninguém está achando pick-off. E o Black não está no seu carry típico que ele tanto gosta. Então ele também não está achando tanto farm assim. 262 realizações. Não é ruim. Mas não é o seu normal. E lá embaixo agora. Olha o Arteze safadinho ali por trás. Ele tem que chegar com a avalanche. Black. Veio para o lado. Eles não tem visão. Tinha que ter botado uma sentinela. Se eles fossem fazer essa armadilha. Vai chegar o Arteze. Não tem ajuda para o Black. E ele não tem TP também. Mas ele blinca para longe e vai embora. É. Eles tinham que ter botado uma sentinela na lane. Daí eles teriam matado ele. E Tima sentinela o Kuro, hein. E agora eles vão virar em cima do Kuro. Estão procurando pelo menos. Estão tentando. F4 chegando. Quais são os sites? Mas eles não chegam a tempo. Essa Fork vai tirar sua Agrens agora. Lembrando que Agrens dele. Ult de... 15 segundos. Com essa Maelstrom machuca muito. E não tem mais a redução de dano também no ult. O que é... Absurdo. Próximo item para ele. Para tentar machucar o máximo possível o Bristol Back. Uma desoladora. Para tirar a armadura. Ou já tem uma boa redução de armadura no time. Se bem que só tem couraça de redução de armadura, né. Na mão de quem é que você diz a desola? Na wind. Pode fazer um crítico direto também. É. Pode fazer o dono bruto do crítico. Também tem isso. Vai explodir o SF rápido. Os dois suportes. Pode ser útil também. Estando chivas? Não. Ainda falta um pouco. Nem falta tanto assim para o Tide. Tide... É, vai terminar as chivas agora. Vai terminar já já. Se a gente quiser fazer umas chivas também. Pelo que parece. Então eles vão ter chivas dupla. O Bristol Back está indo para a Abissal. E Borboleta na mão do SF. Importantíssimo item porque o Tide foi para a Dédalo. Foi para o crítico. Eu estou muito grande já. Bater no esclare da árvore. Tentar acretar o Creep e machucar o SF assim. Porque, né. O Tapa tem a chance de dar errado. Ah, ele quer ser aquele monstro de frente. Ele pode chegar no ponto com a Dédalo. Que ele olha para o Fenrir. Vira o tronco. E quebra ele no meio. Ele já está acreditando 600. E cacetado por aí. Ele está batendo em 700 dos scripts. E detalhe. Ele está de cristal. Imagina com a Dédalo. Não. Oh boy. Ele dá 3 scripts que acertar 1. Eu já levo o SF. E os pendulicaros que estiver do lado. É verdade. É, o poder de estar em late game. Fora isso, o push absurdo que ele vai ter. Tem um DD ali, velho. Fechou. Tem um DD. Vai deixar... Não, um DD. Esse Ford não pega esse DD. Não, ele vai dar DD. Não, ele pegou. Ele pegou? É, engarrafou. É, engarrafou. Mas também não dá para dar a garrafa para alguém. Não, não dá não. É a famosa runa do GG no late game, né. Mas olha a late game. A gente falou que não tinha... A gente falou que não tinha... Pick Off. A Artizia vai dar de cara com todo mundo. BKB não ligou. Kuro tem que tirar ele dali. Não consegue. Ai, sai, sai. Esse perfeito com a jogada. No entanto, não mataram ainda. Sentinela da Morte. Cura do Shen. Vira no Black. Linda chamada do Zai. Enquanto isso, a Artizia brigando com a Ai, sai, sai. Se joga ele para trás. Consegue matar o Black. Mas a Artizia também cai. Troca de 1 por 1 até agora. BKBs ligadas a rodo. Ai, sai, sai. Vai ser o alvo. É um alvo extremamente tanque. Junto com o Super não é fácil derrubar. Mas vão conseguir matar agora. Lindo controle para cima dele. Olha esse for como bate pesadíssimo. Epicentro para cima dele tentando derrubar. Não vai conseguir. Kuro ainda está de pé. Curando agora a Wind. Wind que é esse segundo carry da Secret. E é muito forte a partir do momento que ela tira essa Agnes. Olha, vou falar. E olha a barraca do meio. Caiu. Fortificação. Exato. E a fortificação foi gasta também por eles. A fortificação ainda foi gasta. Fenrir. Vai ser pego. Não. Consegue ir embora. E isso é importante. Porque a Secret. O Artiz conseguiu ficar vivo por tempo suficiente. De eles trocarem com o Black. Porque o Black foi sozinho para cima dele com a BKB. E achando que estava todo bolado. Esqueceu que tinha Axe do outro lado. E o Tide. Como gastou o Devastar cedo para parar só o Io. O resto da Teamfighter foi livre. Para a equipe da Secret. Eles deram bastante dama no Artiz por ali. Eles quase conseguiram explodir. Antes dele ligar a BKB. Mas realmente. Como você falou. A sequência da Teamfighter não foi boa. E eles esqueceram que eles estão com uma lane puxada. Com uma barraca puxada já. Então o Midian estava empurrando mais rápido. E aí foi a outra. E esse é o poder do Axe late game também. Contra o Tidehunter. Ele é um pouquinho mais. Efetivo a partir do momento que as BKBs começam a aparecer. Também que o Tide ainda tem como ser destruidor. Caso ele pegue todo mundo pré-BKB. Ou pós-BKB. Se bem que nesse jogo pós-BKB. Não sei se o Tide perdoa ninguém não. Tem um primo do Tyne ali pelo meio. Amarradão. De boa na lagoa. Ah era ele. Agora que eu reparei. Não era o Tidehunter. Não. É o primo dele. Mas deu um walk muito louco. É o... Tem um gala ali. Tentou pegar o F.Y. E brincou pra cima ali. Mas não deu. Esse é o famoso Golem OP. Que ele dá 15% a mais de HP pra todo mundo. É o Golem do GG. Enquanto essa aí sai. Você vai encontrar o Kuro. Tem Devastar. Dá pra matar a bolinha. O Artisa simplesmente liga a BKB e vai embora. Vai tentar relocar. Ele desviou de todos os stunts. Aliás nem precisou. Só conectou mesmo. Usou a conexão e foi embora. Não conseguiu matar. Essa BKB gasta aí do Artisa. Já torna novamente a batalha vantajosa pra videogame. É mais uma cara. Mas olha se for lá em cima. Ele vai chegar. Vai focar a torre. Olha a velocidade que ele leva. Isso porque ele tem só uma Elstron. Ah se ele tivesse o item de puxa de verdade. E o... Esse é o negócio. De novo. Se você achou que na última teamfight a Secret puxou rápido. Na próxima se eles ganharem eles dão um mega. Eles fazem mega. Vamos ver quanto tempo esse Rochon fica em pé. Olha isso. Não fica. Enquanto isso é foar. E foi pego. Linda a iniciação do Zay. E vai chegar por trás do Artisa. Vai virar diretamente nele. Consegue tirar. Esse excesso vai ser o próximo. Não tem BKB ainda do Tani. Mas não importa esse excesso. Vai cair. Zay na linha de frente. Não tá nem aí. Fein. Ele sente nada. Sentinela da Morte dando muito dano no entanto. E eles conseguem virar teamfight. Sentinela da Morte salva o jogo. E S4 vai ser demolido pelo Black. Linda teamfight pela VT Gaming agora. Fenrir salvando o jogo. Olha. O S4 deu umas amarras ali. Que foi essencial pra metade da teamfight. Depois ela saiu do controle. Mas... Casco. Não. Casco amaldiçoar a Sentinela da Morte. Com o... O Fenrir bateu muito. Com o Black chegando ali depois. E é o poder, né? Do Witch Doctor Diagnis. O Fenrir castor a Sentinela quase full. Ele ficou muito tempo ali machucando todo mundo, cara. Não dá. Não dá pra deixar um Doctor castando assim Diagnis. Pela madrugada. É. Eles precisam focar o Witch Doctor nas teamfights. Alguém tem que ir atrás dele. Matar o Witch Doctor. Eu diria o Portis até ir reto. Atrás do Witch Doctor. Nem atrás do FBI. Os dois suportes são fortes na teamfight, né? Esse é o problema. É. E o... Quando o Tyne bateu nele, ele tomou dois hits pro Tyne e caiu. Quer dizer, é bem macio com o dano que a Secret tem no momento. Uhum. MKB na mão do bebê. MKB pra matar o Indy. É. O Indy é o foco deles. Sabe que tem que matar o S4 porque ele tá fazendo a diferença na teamfight. E ele é muito chato. Muito, muito chato. Sem essa redução de dano. Ele não tem dano ainda. Quando a Windy tira dano de verdade, aí ela realmente é o foco total da equipe da VT Game. Enquanto o Tyne. BKB, couraça, deadly agnes. Falta mais um item pra ele. MKB provavelmente. A gente já viu até Tyne de borboleta. Mas não sei se nesse jogo vai aparecer não. Porque dano ele já tem. A borboleta vai dar armadura, evasão e velocidade de ataque. Embora não dê dano. Rola no mid. Não precisa levar a torre também, né? Tem muito o que fazer. Tem quantificação? Tem, mas não vão gastar. Eles vão deixar a torre cair. Bota uma forma de batalha no SSS pra tirar a Blink dele. Pelo menos por um tempo. Enquanto o Artiste continua splitando. Ele e o S4 fazendo esse trabalho lateral aqui. Que se der errado uma teamfight ou algo. Lembra que relocar com o Tyne é sempre válido. Sempre muito, muito válido. Porque na disputa de 5 contra 1, o Tyne ganha. Um push. Pra se fogue desse mano. Ele tá... Foi visto, foi. É, foi visto. Eles se encontraram e vai ficar nisso mesmo. Enquanto isso, Puppy. Cajado dá força pra ele. Parou por aí. Ah, que se tira uma Eus agora. Pra tentar se salvar no meio da teamfight. Uma excelente arma que ninguém fez nesse jogo. Estranho. Tão estranho de não ver Eus num jogo de SF. É, tava sendo bem utilizado. Ele foi com um acesso de briga ainda. Black que agora próximo item. Dédalo pra ele também. Cabe muito bem. Ou até MKB pra pegar o Indy. Super. Pode terminar a Abissal. Ainda tem que lembrar, né? Que Bristol Back de Abissal e MKB com... Olha isso. Com 3 stacks só. Enquanto ele já bate pra 400 de dano. Lembrando que o ult... O ult nível 3 até 7. Ele bate bem pesadinho. Bem, bem pesadinho. Vantagem de ouro. 4 mil. Experiência 12. Mas é uma vantagem insignificante. As duas são vantagens insignificantes nesse ponto do jogo. Mas fora continua espetando lá em cima. Sem blink. Sem cajado da força. Contando com a sorte mesmo. E desenha uma linha reta pra cima dele. Esse aí sai e fala. Vamos pegar. Zai tá por perto. Eles podem perder dois membros ao invés de um. Esse fora e Zai. Brincando com o perigo. Não contando com essa rotação. Em massa da Viet Game. Todos estão à procura. E eles vão brigar. Vão tentar pressionar o SSI. Tá chegando a Artisa por trás também. Vão tentar matar o Tide. Devastar. Sai no entanto. Não acertou a avalanche rápido o suficiente. Mas deu pra matar. BKB da S4 saiu. Vai agora o Epicentro. Saiu a BKB também do Artisa. Mas é muito dano em cima dele. Com a Sentinela da Morte. Eles perdem 3 imediatamente. Ah, Fenrir e essas sentinelas maravilhosas. É, Fuaia com o Epicentro. Fenrir com a Sentinela, meu amigo. Não tem teamfight que se ganha se você não parar esses dois. E outra. Digo mais. Se o Fenrir conseguir farmar uma BKB nesse jogo. É abraço. É abraço. Cara, mas derrete o Artisa. Não tá tão longe dela não, Skit. Detalhe, praticamente. Ele tá com o 800. Ele tem o Martelo Dimitri. Se ele quiser. Eles matam o Tide, mas perdem 3, né? Que não vale muito a pena. Vão conseguir forçar na torre? Forçaram o Byback. Já valeu. O Byback é do Zai, mas acho que vai ser só do Zai. Não sei se o Artisa vai dar Byback, não. Olha o Super, o dano que ele toma. Olha o S4. Como ele bate. Adeus, Super. Meu Deus. E gastou uma BKB. Ele não contava com Axe, né? Mas Axe voltou pro Machado. É por isso que eu falo, meu amigo. A parte do Nomenico é o Indy tirar dano de verdade. Se atirar uma desoladora, o pessoal derrete. Derrete. Mas novamente voltamos, né? Eles ganharam aquela tick fight ali em cima. Mataram 3, mas novamente foi lá em cima. Não conseguiram transformar em nada. Transformaram em um Byback, um quarto de HP de torre. Hum, satânico pro SF. Ok, ele quer o sustain. Sustain. Ele tem dano, tem traseiro de dano. Tá em alguma coisa. Nosso crítico que esse artista tá dano. Ai, papito. Ele tá splitando lá embaixo pra chegar na teamfight. Pronto, supla. Bom, acho que a partir de agora mais nada importa, né? É só o gráfico de Byback. Quem tem Arteezy, S4 e Super. Só. O Black não tem por 500 de ouro. O Taddy vai pegar agora. Pais, vamos levar aquela torre lá de baixo em 4 tapas. Faça suas apostas. Isso aqui? Tem proteção. Tem proteção. Ele ignora. 4 tapas. Chegou a creep away e foram 4 tapas. Mas ele precisa de uma média de 6 a 7 ataques pra torre e barraca. Nem isso. Se ele critar, é menos. O pouco eu tô contando. Vai levar com 4 tapas. 1, 2, 2, 2, 3, 4. Falei que foi 4? Não, cara. Porque ele bateu com apretação. Quando tirou o BD, foram 4 tapas. Peraí, cara. Peraí. Quando tirou o BD, foram 4 tapas. Bom, Teamfight fica bem complicada pelos dois lados. Acho que ninguém vai querer forçar muito. Agora eu fico na dúvida, nesse Ultralate Gaming. Quem tem a vantagem? Quem toma a iniciativa ou quem counter a iniciativa do outro melhor? O jogo bugou. Não sei se vocês... Não, não. Tem um TP infinito ali no top. Olha, pra falar a verdade, Kit, eu acho que tudo vai depender da iniciação. Porque se não iniciar ou no Doctor ou no Sandy King, vai dar xabu. Elas estão controlando muito bem e tem muito dano, cara. É, não. Você tem que matar o Fenrir e a Fy. Acho que Fenrir e a Fy são mais importantes que o Black. Eles dão mais dano que o Black na Teamfight. Exato. E primeiro, eu ainda acho que a prioridade ainda é o Fenrir. O T-Doctor obrigatoriamente tem que cair. E olha essa Teamfight se montando. Todo mundo lá da Sentinela aqui. Todo mundo vão se encontrar, no entanto. Esse excesso é pra cima. BKB do Zai foi ativado. A Arteze ainda não. Bela chamada do Zai. Consegue virar. Super apanhando demais. Fenrir não chegou na Teamfight. Vai chegar por trás agora. Tem controle pra cima dele. Não pararam ele ainda. O Stam pra cima do S4. Não consegue fazer nada. Tentando matar o Super. Vai conseguir mais um ataque. Zai chega por trás. Chama e consegue matar. Fenrir ainda tá de pé. Foi um por um. A Arteze não caiu. O Puppet recuou. O Zai vai tentar correr. Tentar dar o TP aqui no meio das árvores. Ele vai embora. Dois por um é a troca. Não pararam o Fenrir de novo. Agora eu até dou mérito pro F.I. Porque ele ficou parado do lado do Fenrir e disse. Ninguém mexe com o meu amigo. A Undyhand tentou chegar. Não conseguiu fazer nenhuma graça contra ele. E gastou o ulti com a adoração quase que inteira. De novo né. De novo o ulti inteiro dele. Mas dessa vez não matou todo mundo. Não matou todo mundo. Que tava todo mundo muito bem posicionado. Não deu aquela quicada marota do ulti. Eu só não sei o que a Windy vai fazer. Ela tá indo pra uma MKB. Pra acertar. Pra focar o S4 também. Pra focar o Black. Enquanto isso a SSI. Vai ser pego. Avalanche pra cima dele. E tem que jogar pra trás. Tem que jogar na bola. Vai jogar o Zai. Conseguiu parar. Não. Não vai conseguir parar. A SSI que é extremamente tanque né. E a Chivas quebra muito o jogo do Arteze. Muito da sua velocidade de ataque. Ele tem que ir pra uma Satânico também. Satânico versus Satânico. Cura versus Cura dos carries. O problema é. Que pode ser a diferença de um hit. Que o Arteze erre em cima do Black. Que ele ganha a troca. E também pode ser a diferença de um crítico do Arteze. Que ele ganha a troca. Então é. Questão de sorte pros dois lados. E só uma pergunta também. Zai. Você fez uma Eus. Acha o Fenrir. Dá Eus nele por favor. Na medida de invite. É uma forma tão fácil de parar né. Você parar pra pensar agora. Pô. É que precisa de visão dele. O problema é que o Zai é um dos starters né Skit. E o Docto tá se posicionando muito bem na TF. É. Ele tá chegando sempre um pouquinho depois. E ficando bem longe. Ele que agora fechou esse certo fantasma. Já para de apanhar um pouco né. Já consegue. Ficar de longe. Você não precisa bater nele. Você não precisa parar o ult. Tem que stunar ele uma vez. É a questão é que ele tem 1000 blau de HP. Ele é explodivo na atual composição ali né. É um tapa no Tony e ele cai. Dois tapas da Wind e ele cai. O Rocham sendo feito. Não vão contestar a tempo. Zai tá do outro lado do mapa. Vai pesar isso. Deixaram post-S Ice. Interessante as coisas. É queijo pro Fenrir? É queijo pro Fenrir. É um queijo. Esse Ice que tá praticamente com limãozinho. Pra tirar lá aquela refresh. Pra ter outro ult. E tem também um edge né. Então ele pode gastar um ult. Acabar morrendo. Por causa de BKBs. Voltar e gastar o segundo ult. Sem BKB nenhum. Pra conterar ele. Interessante a escolha. Por sinal de ter ido pra ele né. Já que ele vai tirar esse item de start. E de controle também né. Arteezy. 5.200. Enquanto isso Zai. 3.300 de ouro. Ele pode fazer uma Chivas também. Uma Chivas seria muito boa. Pra equipe da Secret. Né. Faz falta. A S4 que tá querendo comprar a CMKB. Mas ainda não tem o ouro pra isso. Aliás. O ouro ele tem. Mas ele não tem o ouro com o buyback pra isso né. Exato. E agora ele tem. Agora ele tem. Pronto. Foi o último campo que ele precisava. Satânico pra Arteezy. Ele não tá nem pra buyback. Mas falta 300 de ouro. Então é 3 tapas. Tracer de experiência cai. De ouro. Né. Não importa. O único negócio que importa mesmo. É o pagar pra reviver. É o buyback. Finalizações você vê. 500 de um lado. 400 do outro. 350. Os números são daí de 200 pra cima. Patrimônio. Galera com 30 mil de patrimônio já. Por que não? E tem o Ayo com 8. 8 mil de patrimônio já. 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 Vida de suporte, cara. MKB agora na manutenção. Arteezy. Kuro vai ser pego. Eles estavam muito longe. Tem toda a UTP. Tá morto. Mas não importa muito. Porque ele já caiu o Rocham. E... O máximo que eles perdem é uma T2. Mas acho que a Secret não tá muito preocupada em perder T2 nesse ponto, não. O negócio seria matar o Arteezy. Mas matar só o Yo. A não ser que eles consigam forçar o meio nesse meio tempo. Nesses 40 segundos. Mas olha o S4. Já tá lá em cima. Ele troca. Ele troca. Se não voltar, ele vai levar tudo. É, então. Alguém vai ter que voltar pra segurar. Ele dá uma recuadinha. Finge que não vai. E esse é o problema. Esse split da Secret tá sendo muito bom. Mas olha o Arteezy. O OFY foi pra cima. Queria forçar a BKB. Não forçou a BKB. A Arteezy foi sangue frio agora. Pra não gastar essa BKB. Até porque tá com 5 ali, né? Pra dar o cooldown só. Ah, mas com 5, mesmo assim, vai entrar em cooldown. E eles aí forçam a base. Pode puxar. É, eles forçam a base. É tudo jogo de detalhes agora. Uma BKB forçada. Uma fortificação forçada. Um pick-off sem buyback muito longo. Com uma lane puxada. Pequenas coisas. Tipo agora o Black lá em cima. Zai vai chegar. Tinha que puxar o Ferreiro também. Mas o Black vai morrer mesmo assim. Muito dano vindo pelo S4 e pelo Zai. Vai embora o Zai. E S4 consegue correr também. Tá brigando. O Arteezy pode chegar por trás com o Yo. O buyback do Black. Enquanto o S4. Aí você sai, sai pra cima dele. Primeiro o Devassar. Enquanto olha lá embaixo. Olha o split. Arteezy vai direto pra base. No entanto, tem BD. Enquanto o S4 lá em cima correndo. É, foi pra cima dele. Isso que dá. Não tem item de mobilidade. Tentando correr ainda. Tem o stun agora do Sand King. Epicentro pra cima dele. É tudo em cima da Wind. Vai tentar dar o TP, mas... Quase. Quase. Quase que ele vai. Enquanto no meio. Arteezy. Dá de cara com o Black. Ele tem BKB ainda. Arteezy tá correndo. Ele vai direto pra... Pra fonte. Ele vai direto pra torre. Tá nem aí. Ele quer objetivo. Vai levar. Foi gasto a fortificação. Arteezy vai levar mais uma barraca. Meu amigo, não tem quem pare. É mais uma barraca. Foi BD pra cima dele, mas não importa. Ele tá indo, meu amigo, pra... Objetivo. Objective Gaming. Ratchet Dotto na veia. Na veia da Secret. Pumper distraindo todo mundo. Ele é distração. Pumper é distração. Eles perdem três, mas eles fazem mais um super. Eles não tão nem aí. Isso é pura distração. Era isso que a Secret precisava pra diminuir um pouco a agressividade da VT Gaming. Agora vai ficar ruim pra eles, tendo que o Defendedor... Aquele momento em que o S4 vira pra cima e fala assim... Tem tudo sob controle. Estudei com os monjas budistas lá na Suécia, cara. Olha, cara. E o Black não tem buyback. O Black não tem buyback. Eles tão indo pra esse push. Tem dois buybacks da equipe da Secret. Eles podem voltar, brigar, acabar com o Black e ganhar o jogo. Lembrando que o SSI só tem um ult só. E os BKBs tão de pé? As BKBs tão de pé. A Atis não gastou a BKB dele. O Io, se tivesse de pé, ainda podia levar o Atis pro top e acabar com o jogo. E acabava com o jogo, é só. Zai, inicia. S4 focando o Super. Olha o dano em cima desse Bristol Back. Não vou conseguir matar. O Hacking não faz nada. E chega por trás do Atis. Para o F.O.I. Para essa Blink. Deram queijo agora pra voltar pra Team Fight. SSI Sinha de frente ainda. Eu acho que o Io vai voltar e levar o Atis pra cima ainda. Atis vai ligar a BKB. Linha de frente, controlando SSI Sinha. Tem muito dano pra cima do Tide. Vai usar o Devastar. Atis tomando dano demais. Sentinela da Morte. Fenrir de novo consegue. O Zé gasta em cima dele. Buyback do Atis imediato. Ele vai lá pra cima. Io. Só de olho. Quer defender ainda. A fortificação é gasta. SSI S vai pra cima. S4 focando. Vai pra cima o Devastar. O Epicentro. Linda jogada. S4 se cair. Pode ser um jogo pra VT Game ainda. Todo mundo sai vivo. A cura do Puppet. Não caiu a barraca. BKB ativado agora. Super vai ser morto. SSI S vai ser o próximo. Controlado. Mais um ataque. Consegue critar e consegue matar. Artinzi tá de pé. Quer brigar. Fenrir vai ser pego. Avalanche em cima dele. Vai cair. Essa amarra é mentirosa. É Foy que não vai conseguir fugir. Consegue sim. Buyback duplo por eles. Fenrir também tem o buyback. Foy tentando fugir. Zay deu de cara. Consegue brincar. Mas Zay tem a blink. Daqui a 4 segundos. Tem cajado da força. Tem EUS também. É muito potencial de chase pelo Zay. Dando de cara agora com o Black. Mas ele tem EUS. Ele tem EUS. Dá pra comprar tempo. Tá chegando o Artinzi. Black tem que tomar cuidado. Ele não tem buyback. Tem sim. Tem BKB sim. E a teamfight para. Ninguém mais tem buyback. O Yoh tem buyback. E os suportes da VT Game tem buyback. Vai embora agora o Zay. Usa o grito. E todo mundo recua. Puppy. Puppy. Eu ainda achava que o Yoh ia levar o Artinzi na em cima. Pra destruir tudo. É que não tinha um creeps dentro da base. Se tivesse um creeps dentro da base. Ele tinha levado. Ele tava longe demais do show. E não só isso. Acho que ele dava pra levar o GG assim. Forçava direto o mid. Ele levava o GG. E cara. Pra você está aparecendo dois creeps espinhões ali. Pela VT Game. Na linha de baixo. Aonde isso mais ou menos. Tem dois creeps verdes. Olha lá. Avançando. Amarradões. Dois espiões. Ah, mas isso acontece direto, cara. Direto acontece isso. Ah, isso aí é... Eu vi agora isso. Não, sempre acontece. Todo jogo. Isso não é nem do lobby chinês, não. Isso é de qualquer lobby que acontece isso. É bem cromum. E agora vamos ver. O que a Secret faz? Qual que é a estratégia? Ninguém mais tem buyback. Morreu. É GG. Pode ser o GG, na verdade, né? Porque, por exemplo, se o Artinzi morrer. S4 tá batendo pesadinho. Inho. Sim. Básico. Tá morrendo relativamente rápido, S4. Relativamente. Ele ainda pode enfiar uma Dedalum nessa build dele que... É... Que nojo. Que nojo. Será que seria interessante pra esse Dota? E olha... O pessoal falou bem. Olha o que o Axe tá fazendo. Pro chamado duplo. Orb, restaura a dor pra Axe pra ter o chamado duplo. Dez segundinhos comigo aqui, brincando contigo. Seis segundos ali na mão do Axe. Mas ele não pode cair agora, não. Tem que cair da força, desfilia do stun. Brinca pra longe. Oh, zai. Bonito, hein. Foi bonito. Oh, zai. Cara, esse é um dos melhores jogos que eu assisto em muito tempo. Muito tempo. Que jogo bom, cara. Certo. Agora, voltando a falar em itens, você acha que esse... Não sei o quão interessante é pra esse Fang remeter ali uma Lamineteria. Pra tentar parar esse dano físico vindo pelo Tine ou pela Wind. Você não para o dano físico vindo pelo Tine ou pela Wind. Você não para. Você quer fazer o quê? Você quer que ele faça o quê? Uma Lamineteria em cima deles. Ah, uma Lamineteria. Tá. Isso para. Talvez seja interessante. Seja. Seria muito bem. A gente que eles não conseguiam matar, eles anulam ele por um tempo. Mas olha, você falando dano, tá aí. Foi esse device pelo Saint King. Mas é um bom controle, por cima. Foi esse device pro Saint King. Acho que é até melhor nesse quesito, porque você tem muito dano físico pela Vint Game. Você dá uma Lamineteria, você para o dano do Fang remeteria. É, você para um, tenta matar o resto. Quando ele voltar, ele volta de boa. Era mais a questão do aproveitamento de item, vamos dizer assim. É, você pode aproveitar a Lamineteria do Fang remeteria pra fazer isso. Isso você tem razão. Mas acho que ainda ele precisa ir pra uma BKB. O BKB ele fica imune a qualquer tipo de... Bom, ele fica imune a maioria do controle. Você ainda tem o Zai pra parar. E uma possível... Cadê os Trolls? Ah, tem Troll na mão do Puppets. Exatamente o que ele precisa. Troll. Eu não vejo mais o valor do Centauron late game. O Stun em área é muito bom, se o possivelmente for bom. Mas ele não tem mais aura, ele não tem mais nada. Você tem que ser muito bom com o Centauron pra acertar esse Stun em dois. Pelo menos dois, pra ele valer a pena. Senão o Troll já faz mais do que ele. Olha o rato. É o rato, é o rato. É o que eles vão fazer. Tem fortificação, no entanto, da Vint Game. Já voltou. E os BKs voltam daqui a dois minutos e meio. Isso é o problema pra Vint Game. Eles não podem deixar o buyback voltar. Porque se o buyback volta por alguma razão, eu não duvido nada que Artisa e Kuro vão pro top e se matam pra levar tudo. E Mega eles não seguram. Dois supers eles ainda seguram. Mega não. Acabaram de ver que o Roshan nasceu com um galo ali. Mas acho que eles não vão conseguir contestar esse Roshan agora não. Eles não fazem agora não, porque tá um push lá em cima. A S4 continua no split. E é um jogo extremamente tenso. Extremamente tenso nessa série absurda que é Vint Game contra a Secret. Eles sabiam que ia ser a melhor e não tem dúvida, né? Artisa pode ir direto pra esse Roshan. Ele vai levar o ancestral. Por que não? Precisa de mais farm. Ele tem que tomar cuidado com sua posicionamento. Ele falou, ah, indo pra cima. Eles vão se bloquear agora. Ele tenta o Stun. Trouxe um porquinho. E o Troll? Troll. Hã? E olha a S4. Forçou a fortificação. Era isso que ele queria. Pronto. Tá aí o objetivo da S4. Forçou a fortificação da Vint Game. Se eles forem o Roshan, eles perdem a base. E o galo continua lá. Agora a Vint tá numa enrascada, porque eles não podem ir o Roshan. Quase. Pegar o entregador? É. Quase, quase. Eu acho que agora era a hora do S4 chegar ali no Roshan, pegar e sair a giz pra ele. E o queijo no Zai. Eles vão lá. É, o Puppet tá pensando a mesma coisa. O S4 continuou lá em cima. O S4 não vai deixar ninguém descer. Ninguém da Vint Game descer. É, e se eles descerem, o Io leva o Tiny lá em cima e acabou o jogo. É mega. Exato. Pode ser agora. O S4 tá na ousadia, mas é um pouquinho de ousadia demais. Ele não tem buyback não. Ah, já voltou. 60 de ouro. É um creep que ele farma. Arteezy. Linha de frente. Super. O pistolback tá enorme, cara. Ele pode fechar aqui a proteção carmezinha. E de novo. Eles estão indo pro Roshan. Eles têm TP todo mundo. Não tem TP o SK. Não tem TP o Cent King. Eles começam o Roshan. Arteezy encontrou o Super. Bateu o primeiro crítico. Vai direto no Puppet FY. Transforma em um porquinho, mas não faz muito. Arteezy ainda tem essa BKB. O Kuro vai tirar ele dali. Vai levar ele lá pra cima. Vai levar ele lá pra cima. E é mega. É mega. Não tem papo. É exatamente isso que eles fazem. Levam o mega e vão direto pro GG. Devastar pelo Tide. O primeiro. O segundo. No entanto, todo mundo já tem buyback de volta. Arteezy não tá nem aí. Ele vai pra cima do Fenn. Ele consegue stunar. Joga de volta. Era isso que a Secret queria. Era isso que a Secret tava esperando por tanto tempo. Perdem o Tide. Não importa. Fez mega. E tem buyback. Qualquer coisa. Lindo. Já deu, já. Já deu o buyback. Se ele morrer também, esquece. É, ele foi meio cedo. É, ele foi meio cedo pra isso. Mas ele ainda pode dar o BD e ir pra ancestral, cara. Meteu na Travis. Se livrou da bota. Botei na Travis agora. Tá. Tá puxando lá no bot. Não deu outra. A gente chamou a jogada meia hora atrás e a VT Gaming caiu na isca. Quando eles viram o F.O.I. Blincando pra cima e tentando a briga ali. Ah, não. É agora. Abraço. Não, na realidade eles até sabiam. O DROAD. Olha, tentou não pegar. Tem cajado da força ainda. Ele liga BKB. Primeiro chamado. Esfor tá por perto. Esse excesso pode ser pego. Consegue acertar a marra em cima dele. Segundo chamado agora. Tentando matar. Esse é transformado. E porquinho Esfor. Linda. Eu uso em cima da F.O.I. Mas Esfor tá tomando dano demais. Ele vai cair. Ele tem buyback. Enquanto isso, cadê o Tyne? Tyne tenta pro GG. BKB ativado. Ele vai cair. No entanto. Cinco pode entregar o jogo agora. Curo vai voltar. Tem que tirar ele dali. Linda jogada. Tira ele dali. Forçou um pouquinho demais agora. Um pouquinho demais. Enquanto o Zai continua brigando com a S.A.I. Os dois tanques se matando. Mas parece que... Opa! Tem a E.U. A cura do P.U.P. E ele vai embora. Enquanto lá em cima o Kuro voltou. O Kuro vai provavelmente morrer. Não tem TP por 50. Não, não. Fugiu nada. Black. Black anda rápido. Tem um Black que anda bem rápido. Tchau, Kuro. Certo Fantasma. Vai comprar um pouquinho de tempo. Mas ele tem buyback também. Enquanto o Rochan sendo feito pelo Super. Ele vai pegar esse Aegis pra ele. Ele tá quase morrendo. O Rochan de 64 minutos é duro, viu? E olha o P.U.P. chegando. Olha o Artisa chegando. Super. Será que ele consegue ir embora? Precisa de um crítico, alguma coisa. É, ele liga a BKB. É, mas ganhou o Rochan. Ah, se o Troll tivesse ali, ele teria matado o Super. Super que tem buyback? Tem buyback. Tide não tem buyback. Comprou o quê? Comprou o Limão? Comprou uma Vlades. What? Comprou uma Vlades, ok. E o Rochan caindo. S4 e o... S4 e o Kuro que não quer ainda buyback agora. Não vale a pena pra ele. E o Black continua com sua Sanji Acha de 65 minutos. Porque ele acha que ele ainda gosta desse item em cima de tudo. E olha lá em cima. Ó o Mega. Ó o Mega levando o jogo. Olha os Megas levando o jogo. Como que você para esse poder? Você não pode sair e vai fazer o Rochan? Vai perder a base, amigo. E não tem o que fazer. Tem uma Mael. Acabou o jogo. Tem uma Mael no Fenrir. Tem uma fodendo Mael no Witch Doctor. Exato. What? Segurar, segurar, pux. É, segurar, pux. Mas e aí? E esse Aedes aqui, esse queijo? Na mão de quem? Quem pega? É... O Black Black. Não, o Super tá chegando pra pegar. Super tá chegando pra pegar. Você vai pegar o Aedes. Esse clique da Sanjard, você pode ter certeza que foi o Cinder. Ele tava reclamando demais disso esses dias também. Em todas as transformações que ele faz. Cadê o Exército do Shen? O que ele tem? Ele trocou o Troll por um Kobold? Pra dar velocidade de movimento? É isso mesmo? Pra dar velocidade de movimento? Pra correr mais mesmo. Mas chegava rápido, amigo. Pra chegar rápido. Tá de bobeira. Pup é next level, cara. É mentira. É mentira de race, mas tem como? Tem ali o... O Pup é muito next level. É gasolina de ativada. Ele trocou o Troll pra dar Kobold pros Crips. Ai, Pup, nojento. E ele bota o Granito também pra dar mais HP ainda pra esses desgraçados. Cara, o Pup tá num nível que... Nossa, mano. Ele bota o Kobold com os Golems e fala, vai. Vai. Só vai, Megas. 15% de HP. Nectoscriptor com 1.500 de vida, cara. E agora o Zé lá em cima. Vai achar o Super? Não. Ele só tira o Super pra dar um pouquinho mais de dano. E o pior é que não tem nada que a VTGame possa fazer. Se eles forem puxar, vai a bolota com a pedra. E vai acabar com tudo. E alguma... Vai a bola e a pedra, acabou. Não tem o que fazer. Você tem que ter certeza que você tá puxando as três lanes. E não vai puxar. Já ninguém tem esse cleave todo pra limpar. Pra esse clear wave, pra limpar. Porra, então ele não vai fazer nem por decreto. E continua ali. Ele sumona de volta o seu Kobold. Ele pega um lobo alfa agora que... Né? Lobinho. Uh! Tá aí. Sanji, acha por divine. Aí sim. É o que o Black teve que fazer. Divine! Você tava falando ali do pedregulho, né? Do primo do Tini. Ele, quando encosta na creep wave, a criatura guerreira tem mais HP com bônus do que a Whisper, tá? Só pra avisar. Pra você ver como é a zoeira. É sério? Tem mais HP que o Uiô? É sério. Ele tinha tipo 1.500 e pouquinho, se eu não me engano. E a Whisper tem tipo 1.400. Ai, ai. É, ele tem mais HP que o suporte. Porque não é tão ruim. 1.600 de vida nessas graças? Tá louco. Tá louco. Agora, o que o Black vai fazer com essa divina? Farmar mais rápido? Não sei, cara. Eles tão segurando por enquanto. O Super tá quase morrendo pra puxar as lendas, mas ele tá puxando. É aquela história. O Black agora defende o Mega com essa rapieira agora. Se ele tivesse um crítico, eles entram numa teamfight. Se ele bate um crítico com essa divina, é 1.000 e lá vai nugget de dano e dá pra dar um GG numa brincadeira dessa. E olha que 1.000 e lá vai nugget é muito nugget. É muito dano. E agora, F.O.I. Vai ser pego, vai ser fora em cima dele e consegue matar tempo? Não. Deu um pouquinho de dano e tem que vazar daqui. Ele tem buyback, no entanto, e vai embora mesmo. Enquanto isso, continua sendo chato. A Artezia aparece lá em cima. Ele pode dar um avalanche, um combinho básico. Mão de Deus mais uma vez. Mantém todo mundo de pé. Continua puxando. Esse Ford também forçando lá embaixo. E os Megas entram. Mais um pouquinho de dano. Black, no entanto, segura muito fácil. Enquanto isso, o Zai no meio tentou iniciar. Morreu. Tentou ir pra cima do F.O.I., mas forçou o sentinelo da morte do Fenrir também. Forçou o sentinelo da morte. Forçou o Devastar. É sempre esse negócio super. Agora brigando com o S.F.O.R. Abissal pra cima dele. Muito dano. Mas o S.F.O.R. consegue fugir. BKB ativado. Vai virar as amarras. Consegue matar. Virou as amarras. Vai dar o TP e vai embora. Enquanto eu estou do outro lado. Tem o Sand King. Tem Vlad no Tidehunter. Acho que estou esperando o buyback do Artisa. Pra tentar fazer uma graça. Com certeza. Com certeza. Estou esperando o buyback do Artisa. E volta em 10 segundos. É. É a hora. Back do Artisa. Pra fazer alguma graça aqui. Porque você viu. Morreu o Axie. Ele ficou 2 minutos fora do jogo. Ele ainda está fora do jogo. Acho que ele levantou. Foi fazer um sanduíche. Cara. Porque. Ele não volta nunca mais. E o interessante é. Que a VT Game. Não chegou nem perto do Hill ainda. Eles não passaram. Eles não chegaram nem perto do Hill ainda. Tem uma lane só puxada. Mas eles precisam. Mas eles estão contando com isso. É um deslize. Um erro que apareça na Secret. Que eles consigam levar tudo. E vamos ver. Quem pode crescer ainda nesse jogo. S4 ainda tem pra onde crescer. Ele pode terminar uma Mjolnir. E fechar mais um item de dano. Uma Dedaloo. Uma Foice. Pra controle. Ele ainda tem mais um item dentro dele. Bristol Back. Ainda tem mais um item. Uma Tarraski. Por exemplo. Nesse ponto do jogo. Uma Labarda. Pra desarmar o Arteezy. Ele tem ainda mais uma escolha. O Regis foi. Fenrir tem a terminar sua Mjolnir também. Os suportes podem crescer muito. O problema é que os suportes da VT Gaming. Eles meio que já tem o que eles precisam. Não tem muito mais o que fazer. Eles não viram semi-carry. São suportes de Teamfight. De ult. Da Secret é a mesma coisa. Eu vou te falar. A hora é agora. Só o bebê da VT Gaming tem o buyback. Ninguém mais tem. A hora é agora. Eles não tem hora. A hora deles é toda hora. A hora deles é sempre. Não. Eu digo ir pra cima agora e tentar... Eles vão agora. Zayn e Cia. Pra cima do Black. Tá chegando o Arteezy também. BKB e seu de BKB. Black vai ser morto. Divine no chão. E não tem buyback. Arteezy vai pegar a Divine. Já sai. Se chega por trás. Arteezy fica por ali. Divine continua no chão. Pelo visto. Não. S4 que pegou. E meu Deus. Ele vai bater pesado. Super tá focando. Ele sabe disso. Não quer deixar. Divine volta pro chão. Enquanto o Arteezy tenta brigar. Ele tá vivo ainda. Transformado em porquinho. No entanto, é muito dano em cima dele. Tá morto o Arteezy. O Arteezy quis ir full rato. Mas olha que... Mas olha o rato caindo. Olha o rato levando. E a Divine continua lá. Ele só vai passar. Enquanto isso, sai. Super batendo pesado. Divine continua no chão. O Poppy pode ir lá passar a pegar. Vai passar lá a pegar? Não. Foi embora. Não? Tá aqui? Acho que ele não sabe. Acho que um time tá achando que o outro time tá com a Divine. Porque ninguém se propõe ir lá a pegar. Acho que essa é a hora da galera do lobby abrir o... Gente, a Divine. Mas deve dar uma vontade, né? Só fala assim. Tem Divine no mapa. Não te digo onde. É. Onde está o Wally, né? E todos os espectadores estão pingando loucamente. Batata quente é Divine nesse jogo. É, e fez certo o Super. Eles vão deixar ali, pessoal. Não podia deixar... Não podia deixar Divine na mão da Wind. Simplesmente não podia. Não podia. Se a Wind ligasse com essa Divine e a gente falou do próximo item dela de dano, ela ia... Retalhar todo mundo, né? Ia quebrar todo mundo no meio, então... Agora é a questão de quem pega essa desgraça primeiro. A Divine tá ali, a gente. Ah, não. Ela apareceu agora. Viu. Agora ela apareceu. Agora viram. Foi visto? Deu pra ver. Foi visto. Foi visto. Viu, ele viu, ele viu. Super tá vendo. Vamos deixar pro Black. É, vamos deixar pro Black. Vamos deixar pro Black. Eu perguntei mais... De lote, ele fechou alguma coisa. Opa, lá em cima. Zai. Tentando fugir. Foi a BKB. Gastou Eusa em cima de alguém. Transformado em Porquinho, no entanto. O Axe tem buyback, mas ele vai morrer. E olha que interessante. Chegou no Rio a equipe da Bit Gaming. Dá pra ganhar ainda. Morrei o cacete. Esquite a Divine tá lá ainda. Enquanto o Kuro vai morrer. A gente vai lá no Black. O Kuro vai morrer lá em cima. O Kuro... Não, tem buyback também. Black tem de lá pegar. Não. Black é... O que? Não, eles não viram? What? O que? Eles viram, pingaram a Divine. Eles pingaram ou o Espectador pingou? Ah, não. O ping foi das formas da Divine. O ping era roxo. O ping foi das formas da Divine. Que se puder entra, tu vê. É ping roxo nela. Acho que a Bit Gaming não sabe que ela tá ali. Não, o ping é roxo porque a Divine é roxa. Não, não é o ping da pessoa técnica não. Não, não é não. Esse é do Espectador. A gente não vê ping de jogador.